Amores, como vocês estão? Bom, se tem uma coisa que eu amo, amo, amo muito, é brigadeiro. Bom, nas cestas, o tradicional é o brigadeiro de chocolate, o pretinho. Bom, eu amo muito o de beijinho. Eu também amo muito o casalzinho, que é a mistura do preto com branco. Tem o bicho do pé, que eu nunca provei e parece não ser muito gostoso pelo nome. Tem de limão, que é uma delícia, ainda mais pra comer de colher. Tem também brigadeiro de frutas, como por exemplo, morango, uva, que são os tradicionais. Mas todos, todos têm gordices. E pra quem aí tá em dieta? Complicado. Mas ontem eu tava me achando no meu Instagram, que pra você que não me segue, isso tá aí na tela. E eu fui ver os stories da Mila Cabral, que é uma youtuber muito famosa. O nome do canal dela é Visto Feminino. Então, vocês já devem ter visto algum tutorial de maquiagem, ou alguma das maravilhas das receitinhas dela, que são muito boas. Já testei algumas aqui em casa, sem mostrar pra vocês, mas ó, todas são top. E tipo assim, só vai três ingredientes nessa receitinha que ela ensinou nos stories dela. E eu pensei, brigadeiro, fitness, de banana. Meu Deus, é tudo que eu preciso saber pra ensinar vocês. E eu decidi testar aqui com vocês, então eu vou fazer pela primeira vez aqui no vídeo. Tô com as medidas certas. Espero que fique gostoso. E bora lá! A banana é clara, é essencial. Você pode usar a quantidade que você quiser. Mas eu vou usar apenas uma banana, que foi a quantidade que ela usou. E também a quantidade que eu quis, já que era só pra experimentar. Tinha uma rodelinha ali, gente, de banana, que eu não queria sair. Olha, saiu na marra, mas tudo bem, tudo beleza. Também vamos precisar de cacau em pó, gente. Não liguem pra data de validade, mas antes a gente tem que amassar nossa banana. Porque a anta aqui esqueceu de amassar antes do vídeo, ou antes de tudo, e enfim. Agora que já está tudo bem homogêneo, tudo bem amassadinho, a gente coloca uma colher de sopa de cacau em pó. Olha só, a aparência não é muito agradável, mas agora vem a hora. Ai, gente, que delícia. Vamos colocar uma colher e meia de leite em pó e vamos misturar muito bem. Olha, já parece que vai desgrudando, já dá até pra enrolar ali. Mas pra ficar mais gostoso, a gente mistura e coloca na geladeira. Esse foi o ponto que ele ficou, achei que ficou bem parecido com brigadeiro quando você acaba de tirar da panela ou quando você está prestes a enrolar. Sério, ou parece mais uma Nutella, não sei. Só sei que agora é hora de pôr na geladeira. Mas antes, eu troquei ele de recipiente e adicionei uma colherzinha de coco ralado. Sim, acabei com o fitness da receita, mas tudo bem. Mas passaram várias horas. Sério, eu acho que já deve estar umas 4, 5 horas na geladeira. Vocês podem ver que já está de noite porque eu já gravei vídeo e meio de tardinho e agora já são quase 10 horas. Mas enfim. Tchan tchararanchã. Tchan tchan. É, então. O potinho está meio vazio. É porque eu não me controlei e acabei comendo antes de gravar. Bom, vamos aos meus palpites e à prova final. Eu já comi de escovas dentes, mas eu vou comer mais um pouquinho. O que eu tenho a falar a respeito desse brigadeiro? Bom, é o seguinte. Eu deixei ele no freezer por mais ou menos 2 horas. E quando eu tirei, ele estava, tipo, prestes a se enrolar sozinho. Se você pegasse, não precisava nem passar a galinha na mão que já enrolava. E eu pensei em passar no coco ralado. Mas eu gosto muito de comer brigadeiro de colher. E é fitness, mas é brincadeira. Não deixa de ser brincadeira. Então, eu coloquei coco ralado na minha receita. É. Gente, fica bem gostoso para quem gosta bastante de cacau. Eu não estou muito acostumada com cacau. Se você também não está, eu acho que você não vai gostar muito assim. Mas, ele é gostosinho. É. Fica com gostinho de banana, mas puxa mais para o gosto do cacau. Lembrando que o cacau não tem açúcar. É muito açúcar. Então, ele não é uma gordice, né? Que a gente possa falar. Não sei explicar. Tá gostoso. Eu não gosto muito de cacau. Eu recomendo mais usar o cacau vegetal. O que eu estou usando é o puro. Ele é um pouquinho mais forte que os outros. Então, né? Já dá uma... Não é se você gostou. Deixa o like e testa para ver se você vai gostar. Assim, depois que você tira do freezer, ou se você deixar só na geladeira normal, ele vai ficar nessa consistência aqui, que não lembra muito um brigadeiro. O gosto não lembra muito um brigadeiro. Mas, já que é de banana e é para ser fitness, lembra cacau. Muito like. Eu acho que vocês vão gostar. Eu nunca mais come brigadeiro normal, só vou comer fitness. Mas, eu vou confessar uma coisa. Olha, come tudo. É gostoso, mas não é tudo aquilo que eu esperava. Mas, se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, me siga na mesa de sucesso que está aparecendo aí na tela. Mega beijo e fui. Fazer mais. Eu não sei se é gostoso ou não, mas eu gostei. Eu gostei.